Chegou aquele dia no Vlogmas em que eu não só estou a utilizar uma coisa ridícula na minha cabeça, como vos vou mostrar as minhas fotografias de Natal quando era pequenina. E vamos ter nada mais nada menos do que Catarina Rochinha, a pessoa que mais me conhece à face da terra, a mostrar-me as fotos que ela selecionou para nós. Portanto, desejem-me, desejem-me, aliás, boa sorte. Aqui o maior desafio foi mesmo encontrar fotografias lá em casa que fossem especificamente de Natal, porque antigamente as máquinas fotográficas eram analógicas e, portanto... Demorava mil anos. Demorava mil anos a revelar e eu acho que as pessoas não tiravam tantas fotografias contigo hoje em dia com o telemóvel, não é? Mas encontrei algumas. E se calhar, pegando mesmo nesse pretexto do telemóvel, eu gostava de analisar que esta foto também não é boa para mim, ok? Ok. Eu gostava que analisasses esta fotografia, onde nitidamente os nossos primos deviam ter vindo de uma rave, ou então ela chamou só PJ Time, because it's Christmas, right? E eu gostava que analisasses tu ali ao cantinho. Oh meu Deus, que foto é esta? Eu não conhecia esta foto. Isso é uma foto do dia 25, na casa da tia Esmeralda. O Vitinha está igual. Meu, eu estou a adorar... eu devia estar a jogar snake ou uma coisa assim. Sim, porque o telefone não dava para mim. Eu devia adorar a gente. O Vitinha estava a curtir Tug Life, a Maria não estava a querer saber, tu estavas a querer entrar dentro da cena, mas não conseguiu, quer dizer, com esta camisola púrpura, lilás, whatever. Eu sei, a camisola também não é assim tão má. E eu claramente era, pronto, aquela pessoa que estava sempre fora de jogo, como sempre. Eu acho que isto foi na altura dos teus anos, porque ainda as fazem dia 22, a Natália é 25. Eu faço dia 22 de dezembro antes. E portanto vai haver aqui algumas fotos também dos aniversários dela. Mas foi do teu Pima Pet Pet. E eu lembro-me tão bem desta camisola. Eu odiava esta camisola. A mãe comprou para mim esta camisola. Lá está, a rainha dos presentes. E era a minha esquilinha, era o meu hamster. Sério, este hamster fazia tudo, era incrível, parecia um cão. Juro-vos, meu Deus. E os meus dentes claramente também eram de hamster na altura. Mas estou igual, esquece, eu estou igual. Eu não mudei muito. Descobre o meme nesta foto. Descobre o meme nesta foto. Oh, meu Deus. E estava o mesmo anime. A cara da minha avó, tipo... E eu literalmente estava a tentar aprender o que é que se podia fazer aqui. Eu acho que isto foi na altura, não era das Polly Pockets, era daquelas bonecas que tinham massa no cabelo. Massa? Sim, não te lembras. Não. Eu recebi uma dessas bonecas e então eu estava a tentar descobrir claramente como é que se montava as peças. E o pai estava a jogar Game Boy. O Game Boy que a Guida recebeu no Natal já há 40 anos. Lindo. Agora, descobre o meme nesta foto. Castelo Branco é uma coisa má. Atenção. Castelo Branco é classe. Castelo Branco é classe. My darlings. É classe. Queria fazer mais um comentário porque eu tenho uma camisa de ganga vestida por baixo de uma malha mais grossa. Lógica não existe, mas havia aqui todo um pandango, ganso azul, gola alta azul mais clarinha e depois... Enfim, Ana, porquê? A minha pergunta é porquê? Porque nesta altura a minha mãe é que me vestia. Se a mãe tivesse aqui e dizia assim, ai, estavas tão gira. Estavas tão gira, pelo amor de Deus, era a moda, Inês. Estava a que explicasse aqui o teu cabelo. A sério, mãe, desculpa, mas... Parte 2. Opa, a sério. Isso é o zoominho. É se me fizeste zoominho na foto, está a ver? Oh, meu Deus. Como é que é possível? Primeiro, estou a olhar para toda a gente, tudo bem pequenino. E depois, eu não percebia. Eu era aquela criança que não gostava nada de ter golas altas. Eu odiava golas altas. E a minha mãe achava que ficava um máximo. E depois, como eu já não tenho a cara suficientemente redonda, punha-me dois ganchos aqui na parte frontal e... Isto. Não consigo perceber. E o que é que eu tinha ao pescoço? Isto devia ser qualquer coisa para o telemóvel ou sim, de certeza. pindérica como eu era. Não faço ideia. E a mãe, boi da diferença, as sobrancelhas bem fininhas. Esquece. Ah, e este bolo. Vamos falar sobre este bolo. Eu nunca gostei deste bolo. E a minha mãe obrigava-me a ter este bolo todos os anos na minha festa. Não era todos, mas era quase todos. Eu queria bolo de bolacha. E ela ia-me sempre buscar a porra deste bolo. Dois anos antes. Não, não sei que o bolo era igual. Ela ia sempre buscar o mesmo bolo. Porque acho que ela gostava imenso do bolo. Acho que toda a gente falava super bem do bolo, mas nós, miúdo, não gostávamos nada do bolo. Então, é. E reparem que as velas do meu bolo de aniversário eram com coisas de Natal. Porque a minha mãe costuma dizer que eu fui presente de Natal dela. Não é, Catarina? É sim, senhor, é sim, senhor. Eu não sei se estás preparada para esta fotografia. Não estou preparada para esta fotografia, então. Eu acho que não. Porque tínhamos golas altas. Temos denim. Não. E pior que tudo, temos uma denim skirt. Numa pose. Ai, não! Eu lembro-me tão bem. Juro-vos, eu lembro-me super bem neste meu aniversário da minha mãe me ter vestido. E eu assim, não, eu não vou assim. E a minha mãe, vais, vais. Estás tão gira, Inês. Então, que sintam que a saia é este tom assim meio camel, vamos chamar assim. Isto não é bem camel, é um beige qualquer. É ganga com camel, que faz aqui assim uns ligamentos interessantes. E depois o casaco tinha o pelo igual a camisola. A minha mãe já estava a prever o futuro dos sets de roupa, literalmente. Mas estes ganchinhos. E eu lembro-me destes ganchinhos. Tu não te lembras destes ganchinhos? Lembro. Eles tinham glitter. Eles eram de glitter azul. Ah, não. Pá, não. Eu acho que dá para perceber a minha cara de pânico. Eu estava... Tá, tu estás com um ar de pânico. Eu estou a mim metido. Por favor, parem. Não quero fotografias, não quero nada. Até tenho medo. Eu tenho as piores fotos de sempre quando era miúda, porque... Nós fazíamos questões fotográficas. Oh meu Deus, a sério. Eu lembro-me tão bem desta... Eu adorava esta camisola que tinha vestida. Estou a relembrar-me claramente deste quarto, aos quadrados. Esta decoração, fachão. É, linda, ótimo. Verde, com amarelo, com rosa. E depois era assim, tipo retalhos, como se fosse boneca de retalhos. Muito giro mesmo. Nós, na altura, delirávamos. E, entretanto, esta camisola com esta boneca, eu usava imenso e adorava. E gosto que tudo era pretexto para fazer pose. Eu peguei numa toalhita e achei... Estou a imaginar. Deves-te ser tu a tirar-me esta foto ou foi do género. Faz lá uma pose. E eu, claro, contadito. Isto é um clássico aqui nas roxinhas. E o Natal também é sobre família. E também é sobre memórias. Deus, eu tenho medo. Eu achei que devias mostrar às pessoas o quão fofa tu eras quando eras gata. Ao menos isso. Admito que eu era fofa. Pequadinha. A roxa, a mini roxa. Bem mini. Tipo, isto foi em dezembro. Bem baby. Eu tinha um mês. E há um mês, janeiro de 93. Tipo, eu era boé fofa. Eu sempre disse, se eu alguma vez for mãe, eu quero um bebê gordinho. Porque senão não vai fazer sentido. Eu adoro bebês, tipo, roxuchuditos. Às chamorosos. E eu era bem roxuchuda. Eu era mesmo budinha, budinha, budinha. E mais fofa que tu era eu. Convencida. Ela, por acaso, era boé gira. Ela sempre foi um bebê boé fofo. E olha, nós aqui as duas. Isto foi na altura quase do Natal. Portanto, faz sentido. Sim, sim, sim. Mas olha, a Kata tinha uma cena muito gira. É que ela tinha imensos caracóides. E era mesmo leirinha. E eu nasci com o cabelo quase preto. E depois, entretanto, o cabelo também acelerou o meu cabelo. Mas ela sempre teve a estar assim de anjinha. Ela era um bebê careca. Não era como eu que vinha já com uma porca montada. Então é bem engraçado. Mas estas cores dos anos 90 matam estes pastéis. Acho mesmo giro. Porque isto é anos 90, mas por alguma razão a mãe achou que eram 80. Ah, eu aqui tinha... Não, tu tinhas 3 anos e eu tinha 10 meses. Nós éramos boias queridas. Oh meu Deus. Mas isto parece anos 80, não parecemos 80. Bué, bué. E depois a minha mãe tinha boias esta mania de nos vestir quase como se nós fôssemos gêmeas. Tinha sempre que fazer panda. Não era igual, mas era tipo parecida. Mas eu parecia um menino. Eu parecia sempre um menino nas fotos. Mas eu adoro, eu adoro esta foto. Tu devias estar a fazer qualquer coisa que não devias. Estavas com uma tesoura pequenita na mão. Não estava brincar, de certeza. Sei lá, isto parece uma tesoura pequenita. Não sei. Estás bem feliz. A cara da Guida fazia para um meme também. Isto foi quando eu recebi a minha primeira bicicleta. Eu gosto de sentir que a minha irmã estava tão ou mais feliz por mim. Ela estava tipo... E a minha prima estava tipo... Três reações numa só fotografia. Sério, que épico. Ainda por cima a Guida já estive cá no canal. Portanto, tens muito para te justificar a Guida. E isso foi no Natal? Eu acho que sim. Pela roupa. Acho que foi no Natal. Ok. Então está lá o garoto. Está aqui em dia de 1990. As nossas mães ou as nossas tias tinham tanto jeito para tirar fotografias. Que diziam assim... Margarida, agora só as primas. E o que é que aconteceu? É que eu estou tão a imaginar. Margarida, só as primas e depois a Guida aqui ao canto. Super cortada. Eu com a minha polypocket na mão. Com a minha travel size polypocket. Isso foi no dia de Natal. Estamos mesmo... E sim, então, só o nosso pandan. Porque nós íamos sempre de pandan para todo o lado. Minha mãe tinha mania que nós éramos gêmeas. Depois tínhamos dois anos. Não é dois anos só. É dois anos e meio de diferença. Como ela diz sempre. Porque a minha irmã é de junho e eu sou de dezembro. Então é dois anos e meio. E... Ela gostava sempre de nos pôr muito igual. Mas por acaso, nós ficávamos mesmo fofas. Claramente eu aqui estava muito mais gira do que tu. Mas pronto. Isso foi uma coisa que tiveste a adaptar, não é? Eu ia conforme que era mais alta que tu. Eu já fico feliz. E agora? Só para se calhar acabar. Yes. A tua primeira foto comigo. Ah. Portanto, de Natal. Aí eu era mesmo um mega baby. E há isto. Então foi... E isso foi no Natal. Foi no Natal. Foi no dia de Natal. Acho que sim. Olha nós mega babies. Eu era um bebê mesmo gordinha. E tu devias estar a perguntar. O que é isto? Oh mãe. Não, eu sabia o que era. Porque a mãe diz que eu cheguei à maternidade e disse assim. Oh mãe, ela é tão pequenina. Tão querida. Nessa altura ainda era querida para mim. Quem? Eu, oh mãe. E pronto pessoal. Esta foi a minha reação a fotografias antigas de Natal. E a outras fotos aqui também pelo meio super divertidas. Eu espero que vocês tenham gostado tanto deste vídeo como da participação aqui da minha irmã. Desde já um grande gosto aí em baixo. Porque a minha irmã esforçou-se. Andou a fazer seleção de fotos. E isso não é fácil, gente. Portanto. Não é para todos. Não é para todos. Portanto, ela esforçou-se. Esmerou-se. Portanto, dêem um grande gosto. Não se esqueçam que temos vídeos até dia 25 de dezembro. Todos os dias aqui no canal. Portanto, subscrevam já aí no botãozinho vermelho aí em baixo. E é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E vemo-nos amanhã para mais um vídeo. Tchau. Ativem o sininho. Ativem o sininho. All the singles. All the singles sininhos. All. Não. 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 Bye.